Eu te adoro, diga-se Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu te adoro, diga aleluia, aleluia Assopra o Santo Espírito no meio da congregação, diga aleluia Diga aleluia, aleluia Diga aleluia, aleluia Outra vez, aleluia Aleluia Diga aleluia Diga aleluia Diga aleluia Diga aleluia O nosso Deus é poderoso, aleluia Aleluia Diga poderoso Poderoso Diga aleluia 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 Dinho de louvor Dinho de louvor Dinho de louvor Digo-te louco Digo-te louco Tu és santo, Senhor Tu és santo 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 E eu sei o Deus Poderoso Digo-te louco Digo-te louco Digo-te louco Digo-te louco Digo-te louco Amém Aleluia Bendito seja o nome do Senhor Em Espírito Nós te adoramos Santo Espírito Santo Santo Espírito Deus Santo Jesus Te adoramos Te adoramos Te adoramos Digo-te louco Em Espírito Digo-te louco Enfermço Te adoramos Te adoramos Te adoramos Te adoramos Rei dos seres, e Senhor, te entregamos o nosso viver. Rei dos seres, e Senhor. Te entregamos o nosso viver, pra te adorar, oh Rei dos seres. Pois eu nasci, oh Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver, na casa de Deus, onde flui o amor. O meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver, na casa de Deus. Onde flui o amor? 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 Tu és o Deus da minha vida 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 Santo, 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 Santo Senhor Deus do universo Hosana, na sua altura Hosana, Hosana Hosana, Hosana, Hosana Nas alturas Hosana, Hosana Hosana, Hosana Nas alturas Hosana, Hosana Aleluia, Hosana Nas alturas Nas alturas Glórias Glórias Paz Oh Mais forte para Ele Oh 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 Digo que nos traz a paz Estava sobre Jesus Ele carregou sobre si as nossas angústias Oh, receba Ele levou a tua depressão Receba paz, receba vida Receba, receba Receba o Shabbat A graça, a vida eterna Aviva Jesus, aviva a tua obra na terra Aleluia Lembra-te dela Glórias e 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 amém Amém Graças a Deus Vocês tinham que aplaudir para tirar o gelo No livro de Joel No capítulo número 2 Joel 2 Se não achaste Alguém está aí ao teu lado para te ajudar Joel 2 Joel 2 Livro de Joel 2 Versículo 28 Capítulo 2 Versículo 28 A promessa Do Espírito Santo É o tema Que nós vamos aprender hoje aqui A promessa Do Espírito Santo Mas antes de eu falar da promessa Que foi dada Para esta geração Eu quero começar A introduzir Ou então A explicar Quem é o Espírito Santo O Espírito Santo Como diz o brasileiro De Deus O Espírito Santo De Deus Amém Aleluia O Espírito Santo Do Senhor O Espírito Do Filho de Deus O Espírito Do Pai O Espírito Do Senhor O Espírito De Deus É o mesmo O Espírito Como disse Esperar Pode abrir E olha para mim Deixa a Bíblia aberta Ou fecha Assinala Depois vamos ler O Espírito Santo É Deus Amém Deus Espírito Santo Porque se o Espírito Santo Não fosse Deus Nunca Jesus Falaria Que viria Um outro Consolador Diga amém Jesus É o primeiro Consolador Para a dispensação De hoje E Ele estava Se preparar Para subir para o céu E Ele disse Que iria rogar ao Pai Para que enviasse Um outro Consolador Quando se fala De outro Porque existia um outro E nós sabemos Quem é esse outro É Jesus Que estava Para partir E que prometeu É o terceiro Na divindade Deus É divindade Deus é divino Não é como Não é como Rússer Tentou explicar O Espírito Santo O falso mestre Das testemunhas De Jeová Que disse Que o Espírito Santo Era A força ativa De Deus Não Espírito Santo É Deus Em parte Em parte O falso mestre Tentou chegar lá Que o Espírito Santo Que o Espírito Santo É o dedo De Deus É o poder De Deus E Jesus Diz Se eu expulso Os demônios Pelo dedo De Deus Então É chegado Até vós O que? O reino dos céus É forte Para o reino da glória Aleluia Mas considerar Como um poder Sim somente É um Está incompleto É Deus É o terceiro Na divindade A divindade Os que tem acompanhado As redes sociais Ou então Os zooms E outras Outras plataformas Falo muito Disso aqui Três Em um Um Em três Mas calma aí Não conseguimos Entender isso Por quê? E o russo Zombando Da palavra De Deus Fez Três imagens Três cabeças E um homem Um homem Com três cabeças Parece que é assim Na sua sentinela E disseram Olha a idolatria Olha a idolatria Não Como pode um cego Um estúpido espiritual Poderia entender As profundidades Das riquezas de Deus É impossível É um pecador Diga amém Uma ação Poderia compreender A palavra de Deus A palavra de Deus É espírito E só homens espirituais Poderão compreendê-la É isso que Jesus falou Somente os filhos Vão justificar A sabedoria De quem? De Deus Aplauda O Senhor Jesus Cristo Somente os filhos Poderão justificar A sabedoria Do alto Explica nos três em um Um em três Jesus disse Vão Batizem As pessoas Um Em nome de quem? Do pai É o primeiro na divindade Dois Em nome Do filho O segundo Três Em nome Do Espírito Santo Vem forte para o Rei da Glória Espírito Santo Meu Deus Como que fico sem você Caminha a meu lado É meu grande amigo Eu estava nas matas das lundas Com o meu microfone aqui E um rádio de cassete Aquele Como é que chamavam Aqueles cassetinhos assim? Hein? Aquele? Como é? Tinha um nome? Ou como é? Já esqueceu? Também desapareceu? A ciência é uma brincadeira Antigamente os que tinham aquilo São os que tem massa Eu tinha massa Amém? Vem forte para o Rei da Glória E eu estava lá No posto Nas matas A dormir Ao ouvir esse louvor Espírito Santo Meu Deus E as lágrimas caíam Como que fico sem você Caminha a meu lado É meu grande amigo Quer te conhecer Espírito Eu quero te amar E realizar A tua vontade O Rui Vazio começava a cantar Ele fugia Ia ficar lá fora E ele disse Esse homem gosta de cantar Canta Vai no quanto com o banco Volta com notas Agora ele disse Ai como gosto de ouvir Agora ele fica a escutar Os meus louvor E ele disse Uma nota Fora de série No sobrenatural É um som do Espírito Diga Amém Quero te conhecer Espírito Alguém vai ouvir os anjos A cantarem comigo E como É isso que eu vou falar E se tudo que a gente fala Temos que demonstrar também O Espírito E o poder dele Diga Amém Alguém vai ouvir Fique-me atento Fique-me atento Vocês vão ouvir uma multidão de anjos A cantar comigo Quero te conhecer Espírito Eu quero te amar E realizar A sua vontade Diga Amém Um forte para o Rei da Glória Espírito Quero te amar Aleluia O Espírito do Senhor É sobre mim Deus Pai Deus Filho Deus Espírito Santo E alguém diria Então existem três deuses Três É um Um em três Você São três Quem é o teu nome Você Teu nome é quem Não fica preocupado Você a primeira vez Vai dizer Teu nome é quem Aí O teu nome é quem Donaldo Vocês são três Donaldos És um Donaldo Mas tu és O Espírito do Donaldo A alma do Donaldo E o corpo do que Do Donaldo Agora As pessoas Andam a me perguntar Explica-nos o significado A imagem E a semelhança de Deus Está aí Bem forte Para o rei da glória Só Deus É três É um E só o homem É três É um Bem forte Para o rei da glória Espírito Eu quero te amar Nunca você vai ouvir isso Em outro lugar Hoje é a primeira vez Que você vai ouvir isso A semelhança de Deus O homem Os anjos Aleluia Mesmo sendo fortes Mais que os homens Mas não são três É um Só são um Um é o Espírito E não tem alma E não tem corpos Diga Aleluia Aplauda o Senhor Jesus Cristo Espírito Eu quero te amar Façamos o homem A nossa imagem E a nossa semelhança Qual a imagem? Deus tem cabeça Deus tem olhos Deus tem mãos Tem peixe Sim A imagem Semelhança Um Espírito Um é alma Um é corpo Um homem E não tem Deus Divindade Em três Três e um O Pai O Filho E o Espírito Santo Diga Amém Bem forte Para o Rei da Glória Nossa imagem E nossa semelhança Aleluia Os anjos São imagem De Deus Mas não são semelhança De Deus Bem forte Para o Rei da Glória Bem forte Bem forte O Rabasurri Bicandara Bacire O Rabasurri Bicandara É É Ouviu? E veio o discípulo de Jesus Que já tinha um Espírito Santo Não O primeiro João O covarde que fugiu Não Em Getsemane O segundo João Cheio do Espírito do Senhor E recebeu a revelação do mistério São três Que testificam aonde? No céu No céu O Pai O Filho E o Espírito Santo Esses três São Um Bem forte Para o Rei da Glória O Rabasurri O Rabasurri É que o povo de Angola Tem conhecimento da verdade Porque os brasileiros Quando vieram aqui Na verdade Reconheçamos que nos encontraram Todos tolos Atolados na idolatria No espírito religiosos no espírito religiosos no espírito religioso da batista Metodismo Simão Tocco e Manguismo Ok Temos que reconhecer Não podemos ser de tudo As bibliotecas Os missionários brasileiros que vieram aqui Foram de muita valia Em parte Agora você veja São três que testificam na terra E três no céu A diferença Os três que testificam no céu São Um Os três que testificam na terra Não são Só concordam Em Um É forte para o Rei da Glória Ouviu? Sim O Espírito A água E o sangue Testificam Na terra Não são Não são um Só concordam Em um O que significa isso? Aleluia Presta atenção Glória a Jesus Sem o sangue Não há vida Na carne Sem a água Não há vida Na terra Sem o espírito Não há vida Nos animais Diga amém Aplauda o Senhor Jesus Cristo Ouviu? A vida na terra É Sangue Água Espírito As plantas Não têm O espírito Mas por causa da água Têm o quê? Vida Diga amém Aliás Tudo foi tirado aonde? Da água Sem a água O planeta terra Não seria chamado Planeta vida Assim como Assim como Outros planetas Os homens Podem lutar E mentir A ciência E dizer Descobrimos água Eu quero ver Ter água em outro planeta Eu quero ver Diga amém Aplauda o Senhor Jesus Eu quero ver Seus metriosos Desafio vocês Se aparecer a água Eu vou tirar dali Para que a palavra se compre Diga amém Eu forto Eu quero ver Sua terra tem vida Todos os planetas Sua terra É o planeta vida Por isso o homem Foi colocado aqui Glória ao rei Jesus Diga amém Amém E a vida da terra É água Sangue E o espírito Não é o espírito santo O espírito humano Tu tens um espírito Para dar vida A tua alma Diga Aleluia Por isso o homem Ser um espírito É o morto em pé Vivendo Mas já está morto É necessário Que haja espírito E o espírito Vivifica a alma E a alma Vivifica a carne Mas se você Não receber o espírito Filho de Deus Vou falar isso depois Então Tão espírito Que está em pecado Por causa de Adão Tua alma caída Não tem vida E o teu corpo É um cadáver Diga amém Por isso vem O novo Acrescenta Nascimento Bem forte Para o rei da glória Novo Nascimento Para receber O espírito De Deus A vida De Deus No homem Para nascer De novo Porque um dia Uma palavra E outro é o espírito Dos três O espírito Santo É o espírito É a vida Do pai É a vida Do filho É a vida Do espírito Santo Diga amém Amém Aplauda 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 Jesus Sim São espírito Santo Deus Não teria A vida Agora Você veja Se a vida Dos três É só uma Então Então São o que Inseparáveis Digam amém Amém Tem um espírito Então É um Deus Indivisível Assim Paulo Reconheceu O Deus Indivisível Diga amém Mas calma aí E por que O outro subiu E o outro Veio Se é indivisível Não importa Onde o outro Esteja Estão unidos Em unidade Absoluta Inquebrantável Diga Glória Ao rei Jesus Por isso Também É um mistério De Deus Que não pode ser Compreendido Com a mente Carnal Com a mente Diabólica Mundana Por isso Você pode Martelar a tua Cabeça na parede Para poder Compreender Para onde Até você Compreendeu Para mesmo Aí Diga amém Para Porque você Não vai conseguir Chegar até lá Mas calma Por isso Ele é Deus Se fosse Um ser criado Poderá ser Como é? Escrutado Sabe o que Paulo falou? Que a sabedoria De Deus Que a sua riqueza O conhecimento De Deus Que a sua riqueza São Inescrutáveis E também Que é Insondáveis É forte Para o rei da glória Aqui tem um professor de português Inescrutável Que não consegue se explorar Não que se consegue interpretar Inescrutável Não tem explicação Com a linguagem humana Sim Um 0,1% Ele consegue nos dar o entendimento De como ele é Nem mesmo os anjos Que andam Há milhares e milhares de anos Próximo dele Nem os quatro querubins Que estão dizendo Todos os dias Santo 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 é o Senhor Conhecem Deus Na sua plenitude E sabe o que eles dizem? A cada dia Queremos te conhecer Oh Deus Eu quero saber mais de ti E por isso estão dizendo Enche as minhas fontes As minhas fontes Oh Deus Eu quero saber mais de ti A cada minuto Deus é outra coisa Para aqueles que estão a ver Deus Sim A cada segundo É outra coisa E eles estão se admirando Cantando Senhor Formoso és tu Sua face Eu quero ver Diga amém Senhor Formoso é Sua face Eu quero ver Pois quando Pois quando Tu estás Neste Lugar Vem limpar Brilhar Resplandecer O meu Primeiro amor Ele o que é que a Bíblia A palavra fala a respeito de Jesus O admirado Dos povos O esperado Das nações O exaltado Dos céus Diga amém Aplauda Senhor Jesus Cristo Por que? Porque toda formosura De Deus Se revê Se vê Se revê No filho Porque o filho É o corpo A imagem A imagem da divindade Do Deus invisível Sabe por que Deus não se manifestou A Monses Para ver o seu rosto Somente as suas costas Porque ainda Aleluia Não tinha corpo Humano Para o humano O homem ver Deus Tem que ser no corpo humano E Deus tem um corpo humano Que foi glorificado E em Jesus Cristo O corpo da divindade E assim Monses não pude ver Deus Monses disse Senhor Mostra-me a tua face E Deus disse Quem vera meu rosto Está morto Agora você pode dizer Senhor Mostra-me A tua face E ele vai para si Dante Eis-me aqui Diga amém E você vai perguntar Por que Que Monses Não viu Por que Que Monses Não viu Por que Que falasse a Monses Que morreria E a mim Se manifestasse E ele vai dizer Agora Eu tomei um corpo humano Agora Eu fui glorificado Agora O Senhor O Pai Pode ser visto Através de mim Por isso ele disse Ninguém vem Não disse ninguém vai Ninguém vem Ao Pai Sem passar por aqui Quem vê o filho Vê quem Queres ver o Pai Se você for no céu Preste atenção Se você for no céu Está bem E Jesus vai te aparecer Você vai O anjo vai te levar Até a presença De Deus E vai estar diante de Jesus Sim O povo Jesus Pode ser do trono Ai como é que ele ainda Continua a ser o Minde Como ele falou Minde a mim Vós que estás cansado E se oprimidos E eu vos aliviarei Aprenda comigo Eu que sou manso E humilde de coração E te lhes paz Refrijeiro Viu? Ainda continua humilde Ele pode deixar o trono Para vir receber você Dentro da cidade E ele e você dobrar E o João dizer Senhor meu Deus Como a Maria Madalena Lá na sepultura Senhor meu Deus Só que ele não vai falar a você Não me detenhas Porque ainda não cheguei Na casa do meu Pai Porque ele já está no trono E se assentou a direita Agora você vai dizer Senhor Quero ver o Pai Opa Se fosse Olha lá Se fosse Pentecostais Aqui Já fazia acelerada Diga-me É forte para Jesus Senhor Meu Senhor Eu quero ver o Pai Olha lá Olha o que vai acontecer Quando você perguntar a Jesus Eu quero ver o Pai A voz vai mudar A voz vai mudar E você vai ouvir outra voz Voz como de trovão Voz como de quem? De barulho de muitas águas A dizer Filho Qual Pai que você quer ver? Eu na terra não vos ensinei Que eu e o Pai somos um Eu não vos disse Quem me vê a mim vê o Pai Tu aqui Eu Pai Eu falo Aleluia 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 Diga-me Isso é um mistério Que esteve encoberto Desde a fundação do mundo E Paulo disse Que esse mistério Ele foi revelado a Ele Preste atenção Então Isso da introdução O Espírito Santo É Deus Agora Estamos a ver aqui A promessa dos Espíritos Joel Profetizou Lê comigo Bendito seja o nome do Senhor Joel disse E há Joel profeta da lei Da dispensação da lei Da dispensação da lei E há de ser que Depois Derramarei o meu Espírito Sobre toda a carne Vossos filhos e vossas filhas Profetizarão Os vossos velhos terão sonhos Os vossos mancebos terão visões E também sobre os servos e sobre as servas Naqueles dias derramarei o meu Espírito E mostrarei prodígio no céu E na terra Sangue Fogo E colunas de fumo O sol se converterá em trevas E a lua em sangue Antes que venha O grande E terrível Dia do Senhor E há de ser que Todo aquele que invocar o nome do Senhor Será salvo Porque no monte de Sião E em Jerusalém Haverá livramento Assim como o Senhor tem dito E nos restantes que o Senhor Chamar Diga amém Palmas para Jesus Cristo A promessa Do Espírito Santo Preste atenção Joel falou Aos judeus Israelitas Olha Que nos últimos dias O Senhor Jeovã Vai derramar o seu Espírito Sobre toda a carne Isso Foi um balde de água fria Para os judeus Você não sabia Por quê? Sobre toda a carne Até os gentios Até o povo Sim Porque até então O Espírito Não tinha sido derramado Na terra Até então Como o Espírito Se move Na terra Naquela dispensação O Espírito Santo Estava no céu É aquele fogo É aquele fogo Que aparece Aleluia Debaixo das rodas Do carro Ou dos carros Dos querubins Quem já leu esse No livro de Ezequiel Havia um fogo Sim Estava aí Comandando Dirigindo Os querubins Que são O carro de Deus Os verdadeiros adoradores Lá no céu Que não vejam Defeito No rosto do pai E hoje agora Do filho Sim Estão lá dizendo Santo, santo O Espírito Santo Estava lá no trono Mas bem escondido Bem escondido Aleluia Debaixo Das rodas Do carro De Deus Aleluia Mas Sendo ele Deus Deus é Omnipresente E também Omnisciente Que significa Pode estar no céu E estar aqui na terra E estar na América E estar em Moçambique No Brasil Em Angola No mesmo tempo Nos mesmo momentos Em todos Lugares Diga amém Só Deus pode fazer O anjo Para sair daqui Para Portugal Tem que viajar Tem que voar Mas Deus Diga amém Apesar De ele estar No céu O Espírito Santo Já se movia Na terra Em certas Pessoas Peculiares Específicas Pessoas Específicas Sim Não é que eles Eram muito Importante Mas porque Deus é que os levantava Como Os profetas Recebiam o Espírito Do Senhor Jovan Mesmo Habitando Estando no céu Estando no céu Mas também Estavam aqui Na terra Assim como O sumo sacerdote E todos Os seus filhos Sacerdotes Se estivessem Na sugestão De Deus No dia Que foram Consagrados Com azeite O Espírito Pôs Sobre eles Também Os reis Que Deus Levantava Não os homens Levantavam Os reis Que Deus Levantava Quando eram Ungidos Com azeite Recebiam O Espírito Do Senhor Assim como Saúl Tinha o Espírito Santo E o próprio Davi Tinha o Espírito Santo Digam amém Bem forte Para o rei da glória Moisés Sim Arão Miriam Eram os únicos Agora veja Porque Miriam Era a profetisa Moisés Era o líder O rei Em Jexurum Julgando o povo E Arão Era o sumo sacerdote Agora você veja Sim A obra era tão grande E era necessário Que se levantassem Mais homens Para ajudarem Moisés E assim Moisés Levantou 70 pessoas E o Espírito Entrou na vida Dos 70 E começaram A que? A profetisa Diga amém Bem forte Para o rei da glória Ouviu? Eram pessoas Específicas Que recebiam O Espírito O Espírito Ainda não tinha sido Derramado Na terra E assim Todos Eram Sepulturas Caiadas Todos eram vazios O homem Ser um Espírito Santo É uma sepultura Caiada É um cadáver Aconteceu Jesus subiu E a promessa O coração E assim Cheios E as mulheres Estavam lá Todos ficaram Cheios do Espírito E começaram A prantear E começaram A chorar E começaram A glorificar E começaram A exaltar E começaram A magnificar E falaram em outras línguas Viram 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 Vento Viram Vento 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 Impetuoso E todos Ficaram Embriagados Com o Espírito Santo Prova de que Os pecadores Disseram Estão Embriagados Com o vinho Estão Cheio de monstros E Pedro Se levantou São nove Horas Porventura Os que se Embebedam Não se Embebedam De noite Como a esta hora Já estamos Bêbados Sabe Vocês estão Assistir Estão A ver Estão A contemplar Aquilo que Falou O profeta Joel Joel Disse E nos Últimos Dias Eu vou Derramar O meu Espírito Sobre toda Carne Os Vossos Filhos E as Vossas Filhas Vão Profetizar Digam Amém Bem forte Para o rei Da glória Quem são Vossos Filhos E Vossas Filhas Estava A falar Aquela Geração Dos pecadores Que os Filhos De Deles Receberam O Espírito Santo E profetizar Riam Não São Teus Filhos Estava A falar De Vocês Que Nasceram Jesus Cristo Nessa Desperação Força Aí Bem forte Para o rei da glória Ouviu Ouviu Vossos Filhos E Vossas Filhas Estavam A dizer Sabe Deus Vai Fazer Uma Coisa Nova Todos Toda Carne Vai Receber O Espírito Santo Eu disse Que isso Foi Como se fosse Um escândalo Para os Israelitas Porque Eles Sabiam Que o Espírito Santo Ouvia Para pessoas Específicas Reis Sacerdotes E profetas E como Assim Toda Carne Sim E hoje Aleluia Deus Cumpriu A sua Palavra Desde Aquele Dia O Espírito Santo Habita Na Terra Desde Aquele Dia Sua Presença Literária Está Aqui Desde Aquele Dia Vem Levantar Tronos E agora Quando a Bíblia Fala Toda carne Toda carne Recebe o Espírito Santo Não Toda carne Que aceitar Jesus Cristo Não importa Vermelho Mulato Branco Negro Grande Pequeno Mulher Homem Velho Jovem Todos Que aceitarem Jesus Vão receber A promessa Do derramamento Do Espírito Do Senhor Jeová Bem forte Para a rei da glória Ouviste Você não deve considerar Não A promessa É para todos Ele disse É toda carne Sim Tem que especificar isso Qual carne Ele disse Jesus Especificou Quem receberia O Espírito Santo Ele disse Que o Espírito Santo Não vai se manifestar Ao mundo E alguém perguntou Por que ao mundo Não só a nós Ele disse Porque o mundo Não me quer Me conhece Mas vocês Me conhecem Ele habita Convosco E estará em que? Em vós O mundo Não pode receber O Espírito Santo Porque não conhece Jesus Mas aqueles Que crerem Em Jesus De todo o coração Não com a boca Vão receber O Espírito Santo Para nascerem De novo E como saberei Que o homem Tem o Espírito Do Senhor Tudo isso Que você está a ver Os afetos As manifestações Estou a falar Afetos Entranháveis Manifestações As pessoas caem Paralíticos Levantam Se Não as manifestações Que ele possa Que ele possa realizar Os sinais Não importa Então Se não houve Conversão Todos os afetos Todas as operações Todas as manifestações Todos os sinais São falsos Porque existem Mas Mas quando subir Quando subir no altar Pode manifestar O poder Mas não O Espírito Santo Diga amém O primeiro sinal Que o Espírito Santo Entrou no homem É que o homem Nasceu de novo Presta atenção Nascer de novo Significa se converteu Se não houve isso Mentira De Satanás Digam amém Mas se o homem Nasceu de novo Então Andará No temor De Deus Porque o mesmo Espírito que entrou Prometeu E ele vai Vos guiar Em toda Verdade O que é isso? O Espírito Nos guiar Em toda Verdade No caminho Santo No caminho Da verdade No temor De Deus Na santificação Ouviu? Agora Afetos Podem existir Manifestações Podem existir Não houve conversão Não tem Espírito Santo aí Saiba disso Por isso Vocês Viram o mundo Foi atolado na mentira Com falsos afetos Com falsos milagres Com falsas libertações Com falsas profecias Com falsas línguas Ou então no geral Com falsos dons Mas os homens Não conhecem a Deus Infelizmente E o demônio Entrou E manipulou Essa pessoa Enganou ele Só no dia Da sua morte Amém É que ele vai acreditar Ou vai Vai entender Que Deus nunca esteve nele Porque quem recebeu O Espírito Santo Não pode ir para o inferno Diga amém Aplauda O Senhor Jesus Por isso Paulo diz Sabe O diabo Vai vos atacar Nos últimos dias E ele diz Muitos Vão se desviar Da fé Vão dar ouvido O que? A espíritos Enganadores E a doutrina De demônios O Espírito Santo Jamais Vai te guiar Na doutrina De demônios Mas sim Na doutrina De Cristo O Espírito Santo Jamais Vai te levar A adorar Outros deuses Mas a Jesus Nasarei O Espírito Santo Jamais Vai te guiar Para o pecado Mas para a justiça E se você Cometer Injustiça O Espírito Santo Vai te repreender E não é a repressão Dos pentecas Hoje me deram Bofetada No Espírito Santo Não A repressão Dele é suave Diga amém E ele diz Pegaste A pente Enquanto cedo Ouviu? Bem forte Para o rei da glória Como assim? Sim Jesus disse Que o Espírito Santo Iria Que? Convencer O mundo do que? Do pecado Aplauda o Senhor Jesus Ouviu? Ele convence Os pecadores Para se arrepender Quer os pecadores Que nunca se arrependeram E quer os pecadores Que pecarem Depois de terem Já se arrependido Ele ainda está Trabalhando A dizer Arrependa-te Confense Para ser-se perdoado E tudo em nome de quem? Jesus Cristo E assim Permanecemos no caminho E ele também O verdadeiro Espírito Santo E não falso Ele Nos ajuda Nas nossas fraquezas Intercedendo por nós Com gemidos Inespremíveis Diga amém Bem forte para o rei da glória Bem forte Chega Não A função do Espírito Santo É muita Na vida daquele Que o recebeu O Espírito Santo É um verdadeiro Maestro Então Mestre É professor Pois Diz João Vocês não precisam Que alguém Vos ensine Porque a mesma unção Que está sobre vocês Qual unção? A unção do Espírito Santo Vai vos ensinar Jesus disse Que o Espírito Santo Nos ensinaria Outras Coisas Outras coisas Como Sim Outras coisas Da verdade Não da mentira Ele nos faria Lembrar Tudo que Jesus Falou Entenderam? Faz lembrar Ensina Consola Guia Ajuda Ou Protege Diga amém Bem forte para o rei da glória Viu? Essa é a função Do Espírito do Senhor Mas quer uma como a outra Que eu estou a falar Primeiro o novo nascimento E depois ele vai trabalhar em você Ajudando você Guiando você na verdade Na doutrina de Cristo Consolando você Nos momentos difíceis Quantas vezes Que eu tenho em uma aflição Em problema difícil E eu ouço a voz dele Não temas Eu te ajudo Diga amém Aleluia E essa voz Vem no meu coração Como o verdadeiro consolo A minha alma As minhas forças se renovarão E eu vou partir Porque eu sei que tem alguém Que me ajuda Ouviu? Ele nos ensina Aleluia Porque essa palavra Que você está a ver É uma mata fechada É uma floresta É preciso o Espírito do Senhor Para poder interpretar Os mistérios de Deus Porque a Bíblia diz Que só o Espírito Santo É que conhece Os segredos E a profundeza de Deus E assim Ele vem Ele vem e nos traz Aquilo que vocês chamam De revelação E é bíblico claro Não é vocês? Revelação Da palavra A palavra na letra É revelada No Espírito Para dar vida Aquele que a receber Para ter um novo entendimento Os homens que não tem o Espírito Santo Não podem ter entendimento Da palavra Vão entender na carne E o entendimento na carne Vai os matar Por isso existem muitas doutrinas falsas Muitos ensinamentos falsos Porque os seus mestres Não têm o Espírito do Senhor E não é o Espírito que lhes ensinou Ou a mente dele Ou um demônio Diga amém Bem forte para o Rei da Glória Ouvisse O Espírito do Senhor Jeová Ah E a promessa já se cumpriu E o Espírito Foi derramado Sobre toda a carne Que creram no Filho de Deus E o Espírito também veio Para glorificar O Filho de Deus Diga amém Quando o Filho estava aqui Glorificava quem? Quem se lembra? O Pai Agora o Filho disse Ele vai vir E vai me glorificar Ele não vai falar De si mesmo Mas falará De mim Porque Ele vai receber O que é meu E Ele disse Tudo o que é meu É do meu Pai E tudo o que é do meu Pai É meu Agora o Espírito Vem glorificar o Filho Ouviu porque Que a Igreja Está dizendo Mais o nome de Jesus Do que outro nome? Ouviu porque Que Jesus está adorando o Fá A Igreja está adorando o Filho Porque o Espírito Que veio Vem para exaltar Aquele que foi glorificado Na divindade Uh 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 Reba surrível Olha Presta atenção Por isso Todo o movimento Do Espírito No meio da Igreja Ele Leva a Igreja A levantar as mãos santas E a dizer Exaltem Ao Filho de Deus Que venceu Glorifiquem-no Sim Digam Jesus Nós te amamos Nós te adoramos É o Espírito do Senhor Trabalhando Fazendo essa obra De adoração Não é Ele que adora Ele leva você A adorar a quem? A Jesus Amém O Espírito Santo Veio preparar A noiva Assim como o servo De Abraão Foi enviado Para a terra De Pandarão Para ir preparar Rebeca A noiva De Isaac Abraão E sabe o que ele fez? Pegou um pendente Uma porcela de ouro E meteu na mão O seno do Espírito Santo Diga Amém Bem forte para o Rei da Glória Aleluia Rebeca foi selada Sabe o que significa isso? Propriedade peculiar do Senhor Sabia que a igreja é a propriedade peculiar de Deus? Diga Amém Aleluia Em outras palavras Outras palavras O Espírito Santo estava a dizer Não se prostitua Não adultera Não Deixe que tire a tua virgindade Porque o teu marido está à tua espera E a igreja é essa noiva É essa Rebeca Que deve andar em santidade E manter a virgindade espiritual Para se encontrar com o noivo E o noivo está descendo O noivo está descendo Para vir encontrar a sua noiva E a noiva está a ser preparada Com adornos espirituais Não com os adornos da Jezabel Se é de pecado sim Santidade 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 E tem que ter o selo do Espírito O Espírito tem que ocupar você Santidade Santidade Pureza E assim Vez a sua O que que ele fez? Ele deu o ouro e prata O servo de Abraão Fez o alambamento Da Rebeca Isso é muito forte, né? Deu ouro e deu prata Ao seu irmão Labão A sua mãe Sim E lhe falaram Vai Depois ele vai te seguir Ele falou Eu tenho que lhe apresentar Ao seu noivo Como é que ele vai ficar atrás? Vai ser violado? Diga-me Agora falaram Não Agora vai depender dela Nossa filha Queres ir agora Ou depois? E ela disse Eu quero ir agora Diga-me É um forte Para o rei da glória Aleluia Ouviu? E a serva E aliás o servo de Abraão Pegou Rebeca Meteu em cima De um animal De uma jumenta De um burro Não sei qual Não sei cavalo Marcharam Uma comitiva Em direção Aleluia Cana Celestial Esse é o céu E alguém disse Como disse Que o Espírito Santo Se retirará E vai deixar a noiva E como vocês não entenderam O mistério de Deus Alguém vai ressuscitar Para levar a noiva O servo de Abraão Bem forte Para o rei da glória O dia O dia Que as duas onivárias Ressuscitarem É o dia Do arrebatamento Da igreja E da ressurreição Dos mortos E assim Ele Vai carregar Rebeca E sabe Isaac Não recebeu Sua noiva Na tenda Quem conhece a história Isaac saiu da tenda Em direção ao campo Foi o que? Foi orar Não Ele foi Esperar a sua menina Jesus está impaciente Jesus está esperando você Quando a minha noiva Vai ser introduzida Na casa do meu pai Mas ele vai abandonar A casa do seu pai E vai vir ao encontro Da sua noiva É isso que vai acontecer Jesus vai sair da cidade E vai vir Encontrar a noiva Nos arres E vai tomar a igreja E vai introduzir Na casa do meu pai Na casa do meu pai Tem muitas moradas Na casa do meu pai Na casa Na casa Na casa do meu pai Tem muitas moradas Isaac O Isaac de Abraão Por isso Isaac É o símbolo de Jesus Entenderam? Abraão É o símbolo de pai Por isso ele recebeu O nome de pai Diga-me Isaac Por isso foi sacrificado No monte que? Moria Aleluia O sacrifício não se consumou Porque Deus estava para lá O verdadeiro Isaac Vai vir fazer O que ele estava para fazer Porque você é um pecador E não pode salvar ninguém Diga-me Esse aí o cordeiro de Deus Acrescenta Sabe qual é o sacrifício Que foi sacrificado No monte Moria? Apareceu um cordeiro Amarrado Nas pontas Quando ele levantou O cordeiro para matar o filho E uma voz Sua no céu Não faça isso menino Agora sei Que tu me amas Quando ele olhou aí Está falando o que? Um animal Porque quando Isaac perguntou Meu pai Estamos aí sacrificar Em nada Toda vez que nós subimos no monte Tu tinhas O fogo O cutelo E um animal Desta vez tudo é contrário Isaac desconfiou Que sacrifício é esse? E ele falou o que? Deus Proverá E Deus proveu Um cordeiro Para a redenção da humanidade E assim aquele animal Simbolizava Jesus Que foi sacrificado Pelos teus pecados E esse Isaac vai voltar Depois que foi sacrificado Para vir buscar a sua noiva Ele sairá da cidade Ao encontrar a sua noiva Sim Ele exernevará A noiva de Abraão Ou então de Isaac Tirará da terra de Pandarão Para levar para a terra A terra que mana leite e mel E Jerusalém Celestial Diga amém Mas não se esqueçam A Rebeca era virgem Não se esqueçam A Rebeca foi selada Não se esqueçam Foi ornamentada Com os ornamentos espirituais Diga amém Não se esqueçam A Rebeca foi comprada Por 15 peças de prata E um humor E meio de cevada Esse é o sangue Precioso Jesus Que foi derramado na cruz Que nos comprou Da nossa vó maneira de viver Para sermos filhos de Deus E as núpcias vão acontecer E Jesus disse Bem-aventurados são aqueles que foram chamados Para a ceia do Senhor Para as núpcias Para o casamento Mas não vai entrar A mulher corrupta As adúlteras As fornicadoras Sim Vai entrar a igreja santa Ou vós que levais Vais o Senhor Purificai-vos Tudo que você está a ver Se é de pecado Se é de imundícia Não faz parte do corpo de Cristo E se não fazem parte do corpo de Cristo Não são da noiva de Jesus Porque a noiva é imaculada Aleluia Por que que a imaculada Foi lavada Remita Santificada Regenerada Pelo precioso sangue de Jesus Cristo Digam amém É forte para Jesus Minha alegria Aleluia Vem do Senhor Não canta É só um estrofe Minha alegria Pode tocar Minha alegria Vem do Senhor Meu socorro Vem O meu socorro O meu socorro Vem do Senhor Minha alegria Minha alegria Ela vem Vem do Senhor Sim Ele está vindo E ele vai pulando sobre os montes Está vindo sobre os montes Está vindo Seus cabelos são como São brancos Como a neve lã Ou então a lã Como é? A lã branca Como a neve Seus olhos São tochas de fogo Aleluia Ele está vindo Esse é Jesus Cristo Que está vindo Pulando sobre os montes Para vir tomar A sua igreja Para vir tomar A sua igreja Para introduzir ela Na casa do meu Pai Mas só será possível Se a noiva for lavada E a noiva só será lavada Se ele crer no noivo E assim receberá O Espírito do Senhor O Espírito do Senhor E assim Serão novas criaturas Ouviu? Essa promessa Quando Deus falava Dessa promessa Estava a dizer Eu vou congregar Eu vou congregar um povo Eu vou derramar O meu Espírito Eu vou congregar Uma nação Uma nação santa Não é a igreja Aliás a nação israelita Que tem o nome De nação santa Mas a nação mais Pecaminosa E tem os fortes Mestres e profetas Estão indo para Jerusalém Para buscar bênção Para o povo Vocês não sabiam Que a Jerusalém terrena É a Gar? Vocês não sabiam Que a Gar E os seus filhos São escravos? Vocês não sabiam Que a Sar e Isaac São do céu É a Jerusalém celestial Vocês não sabiam Que esta é a velha Corrupta Vocês não sabiam Que para Jerusalém Buscar bênção É profanação Vocês não sabiam Que de Jerusalém De baixo Não sai nenhuma bênção Nem tampouco Do monte Sinai Nem tampouco Do Rio Jordão Há pessoas que estão A querer ir Ser batizado no Rio Jordão Não vai mudar em nada Tem pessoas que querem Entrar na tumba de Jesus Não vai mudar em nada A hora é essa E já chegou a hora Em que os verdadeiros adoradores Adorarão o Pai E o Espírito É verdade Se vocês forem enganados Olha aí Faça um pedido Ai que ignorância Faça um pedido E o bispo está indo Para Jerusalém Ele vai subir o monte O monte Como é? Tarmelo Fizemos uma fogueira santa Do monte Carmelo Nós fazíamos assim Tem que ter fogo Todos agitados Manda fogo aqui Tem que ter fogo No altar Para queimar o alacastro Em nome de Jesus Diga-me Diz Elias do monte Carmelo O que? Derrotou os seus inimigos O fogo caiu Então o bispo Edir Macedo E outros bispos Naquele tempo Era o Jorge Santana Está indo para o Carmelo Ah Quando o teu pedido Chegar no Carmelo Você não pode imaginar O mesmo fogo Que desceu no Carmelo Vai descer na tua vida Aquilo é tirar tudo Até a última moeda Calma aí Pode ser que ficou uma moeda aqui Calma aí Senão vou pecar Vou pecar Nunca desceu fogo Não enche em Sarayá Tua bênção vem de onde? Canta comigo Elevo Meus olhos Para os montes De onde virá? De onde virá O meu socorro Diga o meu socorro O meu socorro O meu socorro Vem do Senhor Minha alegria Minha alegria Vem do Senhor Ouviu? Elevo os meus olhos Para os montes De onde virá O socorro O meu socorro Vem do alto Vem do Alto Da cidade santa A nova Jerusalém Ataviada como o noivo Que está descendo até nós Daqui onde vem Porque João disse O homem não pode receber coisa alguma Se não lhe for dado do céu Do céu vem As bênçãos da terra E não de Jerusalém Nem do monte Sinai Nem do Carmelo Cheio de pecados Sim Lugares tomados Para a idolatria É do céu E no céu é quem? O nome é quem? Há um nome que está acima De todos os nomes E o nome é de Jesus Bem forte para a lei da glória Bem forte para Jesus Eles vos enganaram Vos enganaram Ouvisse? Então o Espírito Santo Já foi derramado E ele está A porta batendo Aquele que ouvir A sua voz E abrir Ele vai entrar Para festejar com ele Ouviu? Já existe uma festa Aqui na terra E vai houver a outra Lá no céu Vai houver Festa no céu Igreja de Jesus Vai entrar Glorificar Naquele grande banco Olha se cantaram Coisas lindas Na verdade Tiraram tudo aí na Bíblia Digam amém Sim Mas Deus já quer Festejar contigo agora Eu disse Que há um trono Dentro de ti Que ele quer levantar Há um altar Que foi derrubado Em Adão Há um caminho Do santuário Que foi Descoberto Ah Encoberto Em Adão O caminho do santuário Ficou encoberto Mas o véu já se rasgou E o caminho Ficou descoberto É pena Que esse caminho No teu coração Continua encoberto Por causa do véu Tem que rasgar o véu Há um véu No teu coração Tem que ser rasgado Para que a glória de Deus Possa encher toda a casa Diga amém Bem forte Para o rei da glória Bem forte Bem forte O Espírito Senhor João Já foi derramado Para salvar os humanos Sem o Espírito Santo Não há salvação Resistam nisso Por isso Os discípulos Não eram salvos Mesmo habitando com Deus Por quê? Porque não tinham o Espírito Senhor Como? Não eram salvos? Sim E Jesus disse ao homem Que parecia ser mais salvo De todos Quem era o homem Que parecia ser mais salvo Dos doze É quem? Pedro Diga amém E ele disse Pedro Quando tu te converteres Confirma Os teus irmãos Aplauda o Senhor Jesus Agora Que o Espírito desceu E entrou em Pedro E todos os irmãos Que esperavam A vinda Do Espírito Santo Nasceram de novo Se converteram Nunca mais mentiram Nunca mais foram covardes Nunca mais foram tímidos Nunca mais foram corruptos Nunca mais adulteraram Nunca mais subiram em cima De uma mulher Para fazer sexo Fora do casamento Nunca mais isso aconteceu Por que? Porque o Espírito Que havia entrado Dentro deles O nome dele é o que? Santo Aplauda o Senhor Jesus Santo E é o Senhor Poderoso Digno, 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 digno Digno de louvor Diga digno Digno de louvor Diga Tua Santo Tu é Santo Aleluia Santo Tu é Senhor E é Senhor Deus Poderoso Digno de louvor 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 Diga Amém Amém No último versículo Lemos assim Ou no penúltimo E há de ser que naqueles dias Todo aquele Que invocar O nome do Senhor Será sal Todo Essa é toda a carne Que ele foi Viu? A toda a carne Foi o que? Explicada Ouviu? Porque eu ouvi Uns que disseram assim Alguém já me falou isso A promessa é para todos Até malucos Tem Espírito Santo Oh monseco Todos Tem Espírito Santo Porque está escrito Toda a carne Agora a explicação aí Somente aqueles Que invocarem O nome do Senhor Que serão o que? Salvos E os salvos É os que receberam o que? O Espírito do Senhor Amém? Mas o Espírito Santo Não veio somente Para Nos salvar Também para o que? Nos usar No versículo a seguir Ao primeiro E diz assim Vossos filhos E vossas filhas Vão o que? Profetizar O que é isso? Profetizar Proclamar As boas Novas Porque se considerar Profecia Como somente Diz Estou a fé É Explicação Incompleta Profecia É Testemunhar Cristo Está escrito onde? O testemunho De Jesus É o Espírito De profecia É forte Para a rei da glória Ouviu? Não estou a dizer Que não existe A revelação Sim Profética Como da palavra Do conhecimento Como da palavra Da sabedoria Existe isso Mas se nós Terminarmos somente Em profecia Como que vendo O futuro Das pessoas Estamos perdidos Por isso Os falsos profetas Terminaram aí Não viram Coronavírus Não viram A guerra mundial Não viram A desgraça Não viram A queda do Empelar Não viram Tom Abazular O Empelar Que vai cair Não viram Estão lá Dizerem Ali Abazular Mas o profeta Vai cair Vai cair Diga Amém Bem forte Para a rei da glória Não viram A fome Ouviu? Mas o profeta Disse Doze anos De crise Angola Pancar Rota É pena Até os padres Eles creram Na profecia Já vos falei De um padre Que está em Portugal E angolano E ele comunicou Com o primo dele Diz assim Bem falou O profeta Marcelino Da minha terra Da angola Ele até se engana Diz que falta Seis anos Eu falei Fala ele Falta sete Diga Amém Aplauda Senhor Jesus Presta atenção Hoje é dia Cinco de fevereiro Daqui Mais sete anos Será nesse dia Daqui a sete anos Vai cair O principado De angola Rabassu Ricandaraia Aleluia Mais forte Para o rei da glória Sete anos Dia cinco De fevereiro Dia cinco De fevereiro E com um grande Terramoto E os profetas Que profetizam Vinho, sapato Dinheiro Não viram isso Porque a palavra Só diz O Senhor Jová Fará alguma coisa Sem ter revelado O seu segredo Aos seus servos Os profetas Não aos falsos profetas Que são servos de Satanás Falou O Senhor Jová Quem não vai profetizar Quem? O profeta De Deus Diga amém Amém Vossos filhos É forte É forte para o rei da glória A ascensão A glorificação E o regresso Do filho de Deus Mais forte para Jesus 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 E a sua magia O Senhor é Deus O Senhor é Deus O Senhor é Deus O Senhor é Deus Glória a Deus Glória a Deus A Jesus A Jesus A Jesus O Nazareno O Nazareno O Filho de terra Amém Vossos filhos E vossas filhas Vão profetizar Serviço Faz parte do serviço Vamos lá ver Jesus Cristo O Espírito Do Senhor Jová Está Sobre Mim Não pode profetizar Nem operar sinais Até aí Salvação Diga amém Aplauda O Senhor Jesus Cristo Acrescenta E Ele Me ungiu Para fazer o serviço Qual é o serviço? Libertar Os cativos Por liberdade Os prisioneiros De Sião Restaurar Os contritos De coração Homens depressos Depressão Angústia profunda Viu malucos Todos Diga amém Dar vista Aos cegos Que cegueira Eles fizeram ferir E falar Os cegos Aos olhos Abram É muito mais Que isso Todos os pecadores São cegos E somente Alguém Que vai pregar Cristo Com o som do alto Vai despertar Os que dormem Vai acordar Os que dormem Vai tirar a cegueira Dos cegos Espirituais Diga amém Bem forte Para o rei da glória Para dar vista Aos cegos Chega Não Diz assim E também Para proclamar O ano Acetável Sabe o que o ano Acetável do Senhor? É a libertação Sabe o que o ano Acetável do Senhor? É a graça É esse tempo Da libertação Do povo Do pecado Para a justiça Das trevas Para a luz Do poder de Satanás Para Deus Assim como Moisés Proclamou A libertação Dos hebreus Do Egito E a trombeta Tocou Parece que era Era Josué Deve ser mesmo Josué que tocou a trombeta Libertação E hoje em diante Já não será escravo Porque o faraó Estava a dizer Tira o povo Tira E o povo Saiu Só que a libertação Dos filhos de Israel Foi Política E não foi espiritual Por isso O Egito Continuava Dentro deles Diga Mas a libertação De Jesus O ano Acetável Do Senhor É A libertação Até das nossas Consciências Sabias Que a maior Prisão A maior escravidão Que existe É a prisão De mente A primeira coisa Que o diabo faz É prender a mente Das pessoas Controla O que os comunistas fazem Nos seus países Prenderam As mentes Dos seus povos E olham Para os seus líderes Seus deuses Amém José Eduardo Yara Diga-me E não são comunistas Os democratas Todos Prendem a mente Das pessoas Um homem preso Na consciência É a pior Escravidão Que existe Preso Preso Na televisão Preso Nos entretenimentos Preso Na comida Preso No dinheiro Preso Mentes Cauterizadas Para não ter espaço Para receber A palavra Da verdade Ouviram? Por isso Monses os tirou Do Egito Mas continuavam Com seus pecados Murmuradores Queixosos Da sua sorte Incrédulos Tumultuosos Rebeldes Sim Porque o Egito Estava dentro deles Mas veio O verdadeiro Libertador Por isso Se chama Jesus Aquele Que viria Libertar o povo Dos seus pecados Sim E assim Nos libertou Do pecado Foi proclamado O ano Acetável Do Senhor Nosso Deus E ele está dizendo Vinde a mim Vós que estás Cansado E oprimidos E eu vou Vos libertar Vou vos aliviar Digam amém Aplauda O Senhor Jesus Seu filho Vos libertar Tem palavra Verdadeiramente Sereis livre Com a libertação Do pecado Aquele que comete Pecado É escravo Do pecado Então venham Para se libertar Do pecado Enquanto vocês Foram escravos Do pecado Vocês estão Longe do conserto Do Senhor Vocês estão Longe do culto Divino Vocês estão Longe do corpo De Cristo Vocês estão Longe do céu Diga amém É preciso Ser liberto Do pecado Para viver Em novidade divina E só um faz isso Jesus Através Da sua palavra Do seu nome Para receber O Espírito Do Filho de Deus Para te fazer Nascer de novo E assim Seres uma nova criatura E andar Nos caminhos do Senhor Todos os dias Da nossa vida Carregando a nossa cruz Em direção Golgota 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 Minha cruz Esse é o verdadeiro Evangelho É o verdadeiro Cristianismo Até por uma Claro Sabe Depois que um som do Espírito Caiu sobre ti Agora você pode Fazer sinais Mostrarei Acrescenta Sinais Nos céus E na terra Fogo Sangue Fumaça Fumaça E mesmo Jesus Diz E esses sinais Seguirão Nos que creem Primeiro sinal É meu nome Vão expulsar Demônio Em nome De Jesus Eu te ordeno Espírito Imundo Sai desse corpo E ele tem que sair Porque tu tens É um som do alto Diga Amém A terra está admirada Estão a mandar mensagem Como um homem vivendo em Angola Expulsar demônio na América Expulsar demônio Como é? Na França Claro Você está a pensar que demônio tem limitação? É verdade que eles são espíritos territoriais Mas um espírito Ele não é como Mais ou menos Um corpo Como é? Como é que diz? A explicação na física Corpos que ocupam o que? Corpos que ocupam o espaço E como é que é? Temos isso na ciência da natureza Substância É um corpo que ocupa o que? Espaço, né? É assim Um demônio Ele está na França Ele ouve Nitidamente o que você está a falar aqui Diga-me Assim, mas olha aí Eu falo, fala demônio Que está lá na América Mais ou menos Vou escolher Tem uma senhora chamada lá Yolanda, né? Não Ludmilla Um exemplo só Eu falo Demônio Exemplo só Que está Na Ludmilla Ele vai me ouvir Diga-me É forte para o rei da glória Um exemplo só Agora você tem mesmo demônio Deixa completar Se essa irmã teme um demônio Sai dela E ele saiu Diga-me Aplauda o Senhor Jesus Cristo Ouviu? Jesus disse Também Outro sinal seguirá Aos que crerem Porão as mãos Sobre os enfermos E Os curarão Mas esse crer Tem que ser associado Com a unção Viu? As palavras de Deus Tem que ser explicadas Por isso Deus levanta Mestres no meio da sua igreja Para ensinarem ao povo Se não Eu creio Posso expulsar o demônio E o demônio vai ter E vários Outros sinais Ele disse No céu Na terra Como o sinal De beber Qualquer coisa mortífera E sem dano Não é você procurar veneno Dê-me veneno E não vou morrer Vai morrer Você ser envenenado E não te fazer Nada Absolutamente Nada Você tens a unção De Deus É forte para o rei da glória Você Pegar as caudas Das serpentes Escorpiões Sim Isso é medo Não vai procurar cobra Para fazer demonstração De poder Vai te picar Diga-me Mas Em uma situação Em que ele te aparece Para se libertar dele Você vai lhe agarpar E vai lhe bater na parede Como assim Diz assim Eu tenho a unção do alto Diga amém Aplauda o Senhor Jesus Cristo Glória ao rei É mais forte para o rei Sim Sabe Por que que Monsês Quando Olha aí Aquele fogo da sarça Que Monsês viu Era Era O novo nascimento E também o que Há um som Do Espírito É possível isso acontecer Ao mesmo tempo Como no dia do Pentecoste Mas é raro Diga amém Isso acontece assim Há pessoas que já foram Instruídas Preparadas Preparadas Depois Deus lhes visita E lhes uns também Já foram preparados Diga amém Como os apóstolos E o povo Monsês 40 anos de preparação Quando o fogo ardeu na sarça Significa naquele dia Ele viu Deus E quem viu Deus Foi salvo Ver Deus e receber Deus dentro de você Diga amém Mas também Aquele fogo É um som Agora veja E ele dizia Manda outro Eu tenho medo E ele falou Você não sabe Quem te tornaste De hoje em diante Tu eras covarde Tímido Medroso Você fugia tudo As cobras Tudo os demônios Agora Você recebeu A unção do alto Eu vou te mostrar Que tu tens poder agora O que que tens na tua mão Eu tenho uma vara Joga no chão Epa Tomara que não vira serpente Essa explicação aqui Daqui a pouco Vamos ver Essa serpente E eu vou agarrar E a vara Virou o que? Serpente E Deus falou Agora Pega Na cauda Dessa serpente Não vai te fazer nada Monsês fugiu Você recebeu Uma coisa hoje Que ninguém tem Na terra Ninguém Você é a única pessoa Ninguém tem Como assim? Vai ver Tocca ele Monsês fugiu Cobra grande Ele falou Pega ele Não pega na cabeça não Só um que vai vir pegar Na cabeça dele É forte A rei da glória Ouviu? Agora entenderam Por que que Deus Mandou para ele pegar Na cauda E não na cabeça Quem é que feriu A cabeça da serpente? Jesus É forte Foi rei da glória A cabeça está reservada Para um Você já se prostituiu Monsês Você já roubou Ou se abeteu Foi perdoado Mas se você pegar Na cabeça Vai te pegar Diga-me Mas há um Que não vai Provar pecado Esse vale Aleluia E ele se esforçou Viu? Cristianismo É se esforçar É esforçai-vos E ele vai Vos fortalecer Voltou a quê? A ser vara Eu creio que Monsês Diz Eu tenho power Diga-me Monsês assim Olha aí Olha aí Monsês Assim foi na mulher dele Minha mulher Minha boa Eu tenho poder Como assim? Eu vou te mostrar Como assim? Pá Não foge Olha aí Como assim? Deus me apareceu Em força A rei da glória O fio É o poder Que os cristãos têm Não é que você vai procurar cobras Esses cobras São os demônios Que você vai brincar com eles Até você vai lhe chutar assim Você pode expulsar o demônio De uma pessoa assim Eu vou chutar Para o olho O demônio vai sair Chuu O demônio foi Mas se literalmente Te aparecer Em um momento Que ele quer te ficar A promessa Te diz respeito Olha aí Diga-me Deixa eu contar uma história Eu estava na sonda Numa base E apareceu Uma cobra Grande na tenda Aliás Dentro do que? Do arraial A girar Todo mundo A pegarem arma Para matarem a cobra Todos eram militares Eu entrei Atrás dele Para lhe pisar Fugiu todos Falando Que coragem você tem Eu disse Eu tenho um santo alto Diga-me Aplauda Senhor Jesus Cristo Todos disse Se for na minha terra Olha Esse aqui Será que é um bruxo? Todos a fugir E eu fui atrás dele Só que ele foi mais rápido Queria lhe pisar na cabeça Diga-me Pergunta a minha mulher Na mão No monte Esse parece foi O maior ataque Que ele sofreu no monte Coitado da minha menina Toda vez que eu não estava Com ela Aparecia a cobra Era só se distanciar De mim Eu lhe perguntei Nunca tinha visto cobra Só na televisão Diga-me Aplauda Tem vez Eu estava a orar Num lugar Os que foram no monte Sabe esse lugar aí Que se chamava santuário Lá debaixo do arbusto Próximo da tenda E ele entrava dentro Ele encontrava na cama Eu vinha Agarava Ainda lhe levantava Quem viu aquele vídeo Que eu levantei Aquele dia Matei uma E chegou o tavalo E ele falou Olha eu matei uma cobra Na tenda Outro dia Nós estávamos a dormir Grande cobra Aquele faz Os ratos a fugirem O demônio Assim falou na mente dele Olha para ele Quando ele viu Gritou Eu que Calma Madrugada Calma Cabra Calma Peguei numa katana Surra com ele Diga-me Bem forte Para o rei da glória Bem forte Aquilo era o ataque Que ele fazia Sai do monte Está perdida Foge Ouviu? Então Os sinais Seguirão aqueles Que crerem Por isso Vocês estão a ver Grandes sinais Sabe por aqui Deus está a mostrar Muitos sinais A vocês Ele está a dizer Essa é a dispensação Que eu prometi Que eu iria mostrar Sinais do céu É incrível O que está a acontecer Entre nós É incrível Nunca isso aconteceu É verdade Que já houveram Grandes sinais Como o de Josué A dizer ao sol Para E o sol parou Se escondeu Com quem der O Jordão Fugiu O povo Mar Vermelho E outros sinais Na lei Jesus Andando em cima Das águas Jesus Tirando dinheiro No peixe Jesus Multiplicando Os cinco pães E dois peixes Vários sinais Como da transfiguração Do monte Da transfiguração Mas Os sinais Para essa dispensação Serão maiores Do que todos Que já aconteceram Sabe por quê Porque o cúmulo Dos que Dos cúmulos O que eu queria dizer Essa é a plenitude Dos tempos É o tempo do fim E a promessa de Deus Vai se intensificar Como nunca Toda a carne Vai ver a glória De Deus E toda a carne Vai saber Que foi a boca Do Senhor Que isso falou E agora Já começamos Sinais nos céus Na terra Vocês não podem imaginar Deus usa sinais Para convencer Os incrédulos Deus fala De várias maneiras Deus vai trabalhar Na terra Para ver se todos Chegam ao conhecimento Da verdade E Ele usará Todo tipo de métodos Necessários Tudo que é bom Tudo que é de boa fama Tudo que é honesto Tudo que é louvável Vai ser aplicado Nessa geração E vocês vão fazer Proezas Diga amém Essa geração Que foi prometida Para fazer proezas É incrível Muitos de vocês Vão passar em cima Das águas Pregadores Vai pregar O diabo disse Não vai passar aqui A ponte inundou E você vai dizer Senhor O que eu faço E o mal vai falar Anda Todo mundo Disse o que? Isso é bruxaria É isso que está escrito Na palavra do Senhor Mostrarei sinais Nos céus e na terra Diga amém É forte Para a rei da glória Bem forte Clarifique a Deus Sim Uma grande cruzada Uma grande reunião fora E aí o diabo Vai querer Frustrar a reunião Você vai dizer Chuva Você não vai cair não Diga amém E as duas vão desaparecer E Deus já começou O que ele começou comigo Vai terminar com vocês O que eu vos falei Vocês vão entrar Naquele período De Jesus Cristo Preparando vocês Três anos Só que vocês não serão preparados Três anos Sete anos Sete anos Sete anos De preparação E o tempo do crescimento Da igreja Até que a igreja Saia do vale Do esconderijo do esconderijo Do esconderijo do altíssimo Aleluia Aleluia Agora Esse é o meu tempo Estou a vos mostrar E vos ensinar Para vocês também Recebem E vão receber Salve Quinta-feira Aqui onde Aconteceu um sinal Inédito Eu já mostrei vários sinais Mas como esse Nunca Eu orei Vocês vão ver sinais Hoje O sol Apareceu Dentro de uma casa Com portas E janelas Fechadas A mulher Levantou Os olhos Uma portuguesa Que vive na Inglaterra Quando levantou Os olhos Viu o sol Dentro da casa No teto E em volta Do sol Ele chamava De uma anilha Arco Ir O arco Do conserto Aleluia Aliança de Deus Com seu povo Não é mais O arco De Noé Que foi colocada Nas nuvens É o arco Do conserto Pelo sangue De Jesus Cristo Incrível O sol Dentro E eu ainda lhe falei O Senhor Vai falar Como falou No monte Da transfiguração O sol Brilhou No monte Da transfiguração Sobre Três homens Jesus Monsens Elias Jesus Entrou Na glória Celestial E os dois Vieram com a glória Celestial E os três apóstolos Estavam como Meio-monto Começaram a falar Então Ah 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 Outro Abriu os olhos Começou a falar Então Senhor Senhor Eu vou levantar Três tendas Uma para ti Para Monsens E para quem Para Elias Mas já não viram Os dois Só viram Jesus Não mais glorificado Com seu corpo terreno E a voz Soou no céu Este é o meu filho Amado Em quem Me tenho comprazido A ele Ouve Em outras palavras Seu pecador Você quer Você quer Reconselhar Deus Tem que Ouvir Deus Pois os antigos Ele falou Através dos profetas E hoje Ele fala Através do filho E o senhor Jovan Vão Levantar um profeta Como eu A ele Ouvireis E toda alma Que não dá Crente a esse profeta Vai ser destruído Digo amém E esse irmão Falei Vai falar contigo Como falou no mundo A Pedro O incrédulo Pedro A ti Não é pela Incredulidade Mas pelo amor É incrível Como ele repetiu A mesma palavra Filha A voz saiu no sol Filha Três vezes Ouvir Sempre Deus fala Três vezes Pedro Tu me amas Uma vez Pedro Tu me amas Duas vezes Pedro Tu me amas Três vezes Três vezes O senhor ouviu Filha 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 Amo Tem Filha Amo Tem E olhando para aquela mulher Não tem muito conhecimento Ele falava palavras da Bíblia Mas com seus termos E eu tive que lhe explicar Que está escrito E ele disse Mas quando falou a terceira vez Ele disse que Sentiu que aquelas palavras Entraram dentro dela E eu repeti Sua palavra Deus É mais penetrante Do que espada alguma De dois fios Diga-me Aplauda o senhor Jesus Entrou Entrou E qual é o sinal Que saberemos Que é Deus que falou O primeiro sinal Quando Deus fala Quem sabe Paz na terra Diga-me Amém Nesse caso Não é na terra Paz no homem A paz É um grande sinal Da presença De Deus Não é alegria É paz Porque alegria Pode ser na carne E não o que? No espírito Diga-me Amém Bem forte Para o rei da glória A essência És tu senhor Grande sinal Deus está mostrando sinais Para mostrar Que essa geração prometida A eleta Adquirida Em que ele vai Esgotar Toda a sua munição No teu canto A igreja E a igreja do fim Outros sinais Vocês veréis Outros sinais Sinais como O céu abaixar Nunca isso aconteceu Na terra Abaixem até o céu E uma mulher viu De tanto que abaixou Até a nuvem Caiu no chão Ele assumiu o degrau Estava encontrando A nuvem nos degraus Como a nuvem Está nos degraus Diga-me Uma mulher Do sequer Entrar Na cidade Do sequer Eu creio Que ele estava A acompanhar A nuvem Abaixou Parecia que O que tirou A fotografia Estava em cima Ele começou A premer O que é isso aqui Diga-me Em vários lugares O céu Está abaixado Uma mulher Diz Que as estrelas Parecia que Se você Subir Ia tocar Estavam Próxima No teto Nos teto Da cidade Digam Amém Vem forte Para a rei da glória Vem forte Para a rei da glória Isso Que ele Falou Eu vou mostrar Sinais Nos céus Na terra Já começou A mostrar Sinais Nos céus Na terra Os homens Estão a ver Anjos Estão a ver Sinais No céu Animais Águias Cavalo E o seu cavaleiro Coroas É incrível Jesus De Nazaré Então Permaneça aí Busque o Espírito Santo Busque o Espírito Santo Quando eu falei Que sete anos De preparação Não é que em sete anos Que você vai Para operar Mas o Espírito Santo É agora Diga amém Diga amém A salvação É agora Como é que se busca O Espírito Santo O Espírito Santo Então eu falei Buscar para ele Virem você Que não tem É como Uma abelha Ele é atraído Pelo néctar Das flores Diga amém Significa que você Tem que inalar Um perfume Suave Para chamar Ele Através Da tua vida Se esforçando Para largar o pecado Mesmo ainda não Largar E chamando ele Chama ele Jesus disse Deus não dará O Espírito Santo Aqueles que lhe pedirem Então o Espírito Santo Se pede Diga assim Espírito Santo Vem na minha vida Entra na minha vida Santo Espírito Eu te quero Eu abro o coração A porta do meu coração Entra Senhor Vem Vem Como diz Isso a herança Yaka 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 Entra Porque você está De chamar Diga amém Isto significa Abrir a porta Para ele Entrar Vem forte Para Jesus Cristo Vem forte Para Jesus Para aqueles Que já tem O Espírito Santo Tem que continuar A buscar Para receber O enchimento Porque a medida Não é a mesma Crescemos No enchimento Do Espírito Por isso João disse Que aquele Que Deus enviou Fala a palavra De Deus E Deus Não lhe dá O Espírito Por medida Quer dizer que há medidas E você é o responsável Para encher a medida Que está em ti Lembre-se Da visão Do profeta E o profeta Foi levado Ezaquiel Até as águas Do rio Jordão E ele O Senhor Ele falou Entra na água E ele entrou E as águas Terminaram Aqui Nos artelhos Levaram a um outro Lugar mais profundo Entra na água As águas Terminaram Nos joelhos Le levaram Num lugar mais profundo Entra na água As águas Terminaram No que? Nos lombos E então Le levaram Num lugar mais profundo E as águas Cobriram Todo ele E aquele lugar Não se poderia Passar A pé Senão que? É nada Significa Cheio do Espírito Santo Viu? Treceram até aqui Que miséria Está salvo Mas não pode terminar aí Diga-me Quando mais você buscar Você vai ser Cheio Depois Transbordar Isso que Paulo diz É encheio Do Espírito Santo E não do que? Do vinho Porque o vinho tem contenda Mas o Espírito Santo Não tem contenda Diga-me É um forte Para a reta glória O bêbado Olha para mim O que acontece? Quando alguém está bêbado Está cheio de monstro E o que acontece? Perde Tudo Vai apresentar comportamentos Indignos na sociedade Vai atropelar Vai bater Vai lutar Vai discutir Vai olhar para as Açai das mulheres Vai conquistar à toa Vai segurar no seio das mulheres Vão lhe dar chapada Mas quando você está Cheio do Espírito Santo Você tem o equilíbrio Tem o seu raciocínio Mas porém Já não viverá de você Quem vai viver? Cristo Em ti Diga-me É forte para a reta glória Presta atenção Olha Eu era arrebatado Para os desertos Sem querer Terminava o culto Assim que hoje terminei Estou com a Bíblia aí na mata Diga-me As cidades A cidade de Luan Não estava assim como está Tinha muitas matas Lá na Viana Na minha área da estalagem E eu andava E procurava uma mata E sentava E uma vez eu entaguei Por quê? De repente está a passear Viraste já do passeio Está aí na mata Está em casa Eu saí Sentia desejo Não, não Vou na mata Despedi as pessoas Vou na mata É uma vida em terra Mata Ficava lá sozinho E uma vez eu entaguei Por que eu gosto de ficar sozinho? Toda hora na mata Por quê? E ele me falou Lembra-te De Sassão Lembra-te De João Batista Lembra-te De Jesus Cristo Elias Lembra-te Quem é o discípulo de Elias? Eliseu Diga-me E ele me disse Todos os homens Cheios Ou em busca De enchimento Eles têm uma sede Muito profunda A sede de Deus É muito grande Isso vai se tornar Como se fosse um espinho Na alma dele Ele quererá ser cheio E vai buscar isso Com ansiedade Ouviu? Essa ansiedade Que Davi fala Como agora Sabrama Pelas correntes Das águas Oh Deus Assim É o meu Minha alma Tem sede De ti Oh Deus E a minha carne Te deseja Uma terra Seca Essa sede Que vai te levar Você a gritar Como se fosse Um animal Nas mata Ah Deus Não estou te falando Que você vai fazer isso Mas Você buscará Deus Incaçavelmente E eu Fui não Isso é estranho Por quê? E ele me falou Agora vou te mostrar O lado oposto Eu falei Você já fez um maluco No meio humano? Eu falei Não E os malucos Ficam como? Ficam Gostam de se isolar Então Sabe por que os malucos Se isolam muito? Porque estão cheios De demônios Diga bem E quem está Cheio de Deus Também se isolará É forte A rei da glória Aleluia Outro dia Minha mulher Chegou e disse Demorei Né? Sozinho Amor Gosto assim Diga bem Aplauda Você Ouviu? Só que agora Ao lado da minha mulher Não No princípio do casamento Era um incômodo Porque eu gosto De ficar sozinho Mas graças a Deus Chegando ao lado dele Silêncio Quer dizer que Já não me incomoda mais Eu não estou a dizer Para você ser um estranho Isso não é carne Você não quer Mas você vai viver assim Diga bem Aplauda Senhor Jesus Viu? Não seja estranho não E você começar a se isolar Daqui a pouco Vão dizer Como é? Está me mostrando horas aqui Mostraste horas Eu duvido que alguém Vai me mostrar horas aqui Então Vai buscar A face do Senhor Tu és o responsável De encher a vasilha tua Diga amém Eu vi essa experiência E tinha dois vasilhames à frente Um da minha mulher E um era meu O meu já estava cheio E o da minha mulher Estava vazio E ele fazia assim A maioria da água Caia no chão Entrava só uma botinha O buraco é muito pequeno Falei amor Não tenho conseguido Falei calma Vem que faz assim Devagarinho Vem Começou já que Diga amém E Deus me falou Assim a vida do cristão É uma sanga Você que é estrangeiro Sanga é um vasilhame Na minha terra de 5 litros Diga amém É um garrafão Que tem que ser que? Cheio Não é Deus É você que vai encher Através da prática Da palavra de Deus Eu termino aí Em nome de Jesus Cristo Quando a essência é isto Aleluia Aleluia A essência é isto A essência é isto É isso que eu vou dizer aqui É o Espírito glorificando a quem? Jesus No meio da igreja Faça isso Adore a Deus Canta Com cânticos espirituais Faça isso No lugar secreto com Deus Chama a Ele A essência é isto A essência é isto Senhor A essência é isto Que coisa linda Sabe os homens que estão cheios do Espírito Estão cheios de alegria No Espírito Estão cheios de paz Os homens que estão cheios do Espírito Santo Já não querem viver na terra Para eles morrer é lucro Viver é Cristo Para as vezes eu provoquei os matadores Se me matassem Para me tirarem daqui Tira daqui O tal homem que não viva E me tira daqui Porque a paixão do homem Cheio do Espírito Santo é o céu Sua mente é a mente de Cristo Repetimos várias vezes Temos a mente de Cristo Está cheio do Espírito Santo Os que têm a mente de Cristo Vivem no céu Suas mentes estão no céu Seus peixes andam na terra E Jesus disse Eu tenho que lavar os teus peixes Pelo contato permanente Com o mundo corrompido e perverso E com a palavra da verdade Diga amém Aleluia O que é isso? Se viver no céu Pensar nas coisas do alto E não da terra Está cheio da palavra Essas coisas do alto Meditando nele noite e dia Sua paixão é a palavra Oh, aleluia Os homens O mundo se alegra Com as festas Com os jogos Desportos Entretenimento e as comida Mas tu te alegres Com a presença do Senhor Talvez você anda descalço Sapatos rotos Mas você o homem É mais feliz daquela rua E quando você está cantando A essência És tu Senhor A essência És tu Jesus Diga quando a essência Quando a essência És tu Aleluia A essência És tu Jesus Isso não é o que significa Cristo viver em você Já estou crucificado com Cristo Já não vivo mais eu Não é falar isso É viver isso Mas Cristo vive em mim Aleluia Nada de preocupação Não estou a falar que você não vai fazer Os teus deveres Até não Não tem que dizer isso Mas você não vai perder a paz Por cada coisa Dessa vida Você não vai Querer se matar Se massacrar Em busca do sucesso O sucesso seguirá Aqueles que habitam no céu Aleluia É forte para ele Quando a essência És tu Aleluia A essência És tu Jesus Outra vez Quando a essência Aleluia A essência És tu Cheio Agora você viu Um homem cheio de Deus Como Davi dizia Alegrei-me Quando me disseram Vamos para a casa do Senhor Viu? A tua alegria será É a presença de Deus É na casa de Deus É adorar a Deus É fazer a sua vontade É realizar a sua obra É ser a tua comida favorita Sim Porque você está cheio dele Esse que tem a natureza De Deus na terra Esses amam a Deus Esses vivem em Deus Esses apaixonaram por Deus E também são amados por Deus Oh As meninas dos olhos de Deus Aleluia Você vai ver outro Milha cair E dez milha tombar Ao teu lado Porque você Glória a Jesus Está cheio dele Você é embaixador de Cristo Seu representante dele na terra Você é a lâmpada de Deus Na terra A luz do mundo Você é o sol Nesse mundo amargo E assim você vai dar doçura A muita gente Através do teu testemunho Quero falando Quero vivendo Diga amém Bem forte Para o rei da vida Poderoso Deus Poderoso Deus Minha alma anseia por ti 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 Agora entendendo porque eu sempre desejei tocar viola Mas Deus sempre fala Esquece isso Tento esquece Porque eu queria Em todos os momentos nos lugares secretos Nas matas dentro do quarto só tocar Aleluia E se viver a vida E Cristo é nós A esperança da glória Diga bem Mas quando o homem está vazio Ele ama esse mundo Porque ele tem a natureza mundana Ele chora pelo mundo Ele é apaixonado pelo mundo Pelo sexo Pelo pecado Pela comida Pela roupa Pela moda Mas o homem cheio do Espírito Santo Olha para todas essas coisas Como fezes Como Paulo As via Pela excelência de conhecimento De Jesus Cristo O meu Senhor Eu sofri a perca De todas as coisas E eu considero Todas as coisas Como fezes É incrível Isso não vem de noite para dia É um trabalho o que? Ardo Para você não se Não se entristecer Dizer Eu não sou isso Você pode Diga Eu posso Naquele que me fortalece Então começa hoje A marcha em direção Do enchimento do Espírito E como você poderá estar cheio Se primeiro não receber ele Primeiro É nascer de novo E depois trabalhar Para encher essa vasilha Aleluia Para você ser uma doxa César E também que vai alumiar No mundo que está em trevas E os cegos vão seguir você Para também verem Aleluia É forte para Jesus É forte Agora Vou fazer aquilo Que está escrito aqui O Espírito do Senhor Já vai sobre mim Ele me ungiu Para expulsar demônios Para expulsar as enfermidades Para mostrar sinais Fique de pé toda a igreja Levanta as mãos Mas estão em volta do trono E prostrados Estão assentados Até os que estão assentados no trono Tem que descer Sim Os reis tem que descer dos tronos Para adorar ao rei Você vai ver o que vai fazer Deus vai fazer nessa terra Escuta Resiste isso como uma profecia Os futuros presidentes Estarão de joelho Lá no palácio A dizer Jesus 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 Diga amém No palácio Já não vai ter fetiço Os reis Vão descer dos tronos E vão se prostrar Vão tirar suas croas E vão jogar no chão E vão se lambuzar Dizer Perdido estou Sem ti Senhor Perdido estou Sem ti Senhor Já imaginou-se No palácio da tua terra O presidente estava a chorar A se rebolar Já começou a obra O Espírito Santo É como uma peste Sabe como é que a peste É para apanhar Vai andando E vai matando Vai andando Como o coronavírus Sai da China E invadiu todo o mundo Vai ser como uma peste Não para matar Invadir a terra Como as águas do mar Quem acompanhou a live De diante de ontem Viu Um ex-pecador Tem a certeza Que se converteu E a mulher lhe disse Me ajuda Fábio falou Abriu o microfone Meu marido é um alcoólatra Chega tarde Ele nem falou Que afinal de contas Naquele momento Que ele estava falando Ainda não tinha chegado Uma de manhã Quando bateu Uma e trinta O bêbado já fez Só que desta vez Tudo é diferente Porque já estava lá A espada À espera dele Diga-me O bêbado Veio assim Todo bêbado Quando ele está Vem prometendo Já vi bater a mulher Se ele É melhor não me perguntar Vou lhe dar Porque o amigo Também já lhe falou Hoje mesmo a minha mulher Ele também Diz Eu também Hoje me fazer ciúme Vou lhe dar uma sua mão Vou lhe mandar embora E os demônios lhe dizer Bate mesmo Hoje não brinca Não brinca Ele deu uma sura Entrou assim Bem nervoso Quando a mulher Lhe perguntou Tentou ficar chateado Caiu no chão Diga-me E ela rebolava lá Chorando Falando da sua miséria Minha mulher Confesando seus pecados Até o que a mulher Não sabia Eu ando de trair Diga-me Deus me ama Deus me ama Deus me ama E nós estivemos na live Quando isso aconteceu A senhora levantou a mão Outra vez E falou Oh dona Como então O chachachoco Esse não é chachachoco Acabou de falar Há 30 minutos Não Abriano Eu que Meu marido entrou Chorando E a mulher dizia É incrível Eu nunca vi isso Suavivamento Sim Eu falei no iêê Aí o obreiro iêê Que me levou Vamos tratar um documento aí Sabe ele falou o que Nós tivemos Eu disse Tá sabendo Agora eu entro Num lugar onde tem pessoas A pessoa sente que eu entrei Só que não sabe O que que tá acontecendo Alguns Os olhares Assim denimizados Ok Eu disse Daqui a pouco Eu entro num lugar Sem palavras Vão dobrar o joelho Eu sou pecador Salva minha alma Diga amém Daqui a pouco Daqui a pouco Eu entro no mercado O 30 O 30 todo Estará de joelho Chorando Implorando salvação E tem que ir lá Pastor para Dirigir eles E eu vou chamar Pastor Vem aqui um carro De pastor E lhes dizer Isso que vocês estão a ver É A salvação Em Cristo Jesus Diga amém E ele já começou Primeiro para mostrar sinais Do que ele vai fazer Na sua plenitude Diga amém Levanta as mãos no ar Deça um serrafim Com uma brasa de fogo Tirada do altar E com uma tenaz Para colocar no braço direito Dessa pessoa No braço direto Na mão direta aliás Em nome de Jesus E esse fogo Vai queimar o teu coração Os corações de pedra Vão ser quebrados Os corações cheios de ódio Vão ser quebrantados E fez Mágoa Maus pensamentos Adulterios Vícios Incredibilidade Tudo vai cair Põe a mão direta No teu coração A outra pode abaixar Continua com a mão direta No coração Sim Ajuda aí Todos tem que ter A mão direta no coração A brasa de fogo Já está aí Muitos vão sentir Os seus corações Vão bater Não é normal Muitos vão sentir Os seus corações Vão aquecer Preste atenção Alguém vai sentir O coração Alguém vai sentir o coração Não abater Se tem demônio no coração Não vai resistir Se há uma possessão No coração dele A pessoa vai gritar Agora e vai cair no chão O demônio vai sair É a brasa do seu Tá aí Tá aí Agarai Isso Agarai Eu disse Agarai É a brasa de fogo Agarai É a brasa de fogo Luz Você tem demônio no coração O espírito do mal O fogo vai queimar esse demônio É você Incrionalidade no coração dele É você que luta Para não se converter É você A mágoa Ele não consegue Perdoar É você A falta do perdão É você Ele não quer invejar Mas ele sente desejo de invejar Ele não quer se guardar mágoa Mas ele não consegue retirar a mágoa Ele não quer odiar Mas o ódio dele segue Isso É o fogo É o fogo É o fogo A incrionalidade Os demônios O pecado A maldição Sai do coração dele Esse fogo está a queimar os demônios Está a queimar as maldições Em cordas que amaram o coração dela Fizeram o coração dela de pedra Essa pedra vai ser quebrada Não há pedra que resiste a palavra de Deus Não há pedra que resiste ao fogo consumidor Fogo 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 contra a incrionalidade Fogo contra a mágoa Fogo contra o ódio Fogo contra os maus pensamentos Fogo contra o pecado Maldição Sai do coração dele Fogo Fogo Em nome de Jesus Em nome de Jesus Abraça a fé do céu Pai faça a tua obra agora Espírito do Senhor Jesus O fogo que estava debaixo do altar Debaixo das rodas dos querubins O fogo do altar O fogo do altar O fogo do altar O fogo do Espírito O fogo do Espírito Receba o fogo Receba o Espírito Santo na tua vida Isso Aqueles que já creram em Jesus Vai e visita eles Receba o novo nascimento Haja quebrantamento agora Oh Os espíritos enganadores vão largar o teu coração Nunca mais os afetos e as falsas profecias e visões demoniacas Nunca mais Receba 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 E esse fogo também Sai a maldição Sai do coração dele Sai as cores do inferno As cadeias No corpo Nas mãos Na mente A escravidão na mente Sai da mente dele Sai da mente dele Sai da mente dele Sai da mente dele Em nome de Jesus Receba a cura agora Receba a libertação Pelo poder que é no sangue de Jesus Pai Muda os corações do teu povo Os depósitos de longe Receba o coração de carne Sejam removidos os corações de pedra No nome poderoso Aquele que me enviou Paz na terra Os que tenham depressão Esse vazio seja preenchido Os vales sejam preenchidos Os montes sejam abatidos Em nome de Jesus Cristo Haja cura Coronavírus vai Alguém está me acompanhando no hospital Com tubos Com oxigênio por causa do corona Seja curado Oh homem Seja curado a mulher Seja livre Alguém está no estado de coma E os parentes dele meteram a life No ouvido dele Acorda Fala Alguém foi tocado Alguém foi transformado Alguém nasceu de novo Alguém recebeu vida A vida de Deus O Espírito do Senhor Jofã Todos os demônios saem Pois são os espíritos Os demônios pelo poder do Espírito Santo Então Até vão já chegado O reino Dos céus Vocês que creiam Digam Amém Bem forte para a rei da glória Bem forte para Jesus Bem forte Bem forte Cegueira Surdez Tudo para o quinto dos infernos Vendenemos Jesus Amém Pode assentar em nome de Jesus Amém Dece 愛 Amém 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 Obrigado.